Ae, tem algum BR? Afim da zoeira? Aqui, nesse jogo? Vai me diz, vai me diz, a maneira mais fácil de chegar lá Eu sou o BR, se você não vai me ajudar, eu vou rolar Eu sou o BR, mesmo se você me ajudar, eu vou rolar BR, no seu mapa vou guardar, o melhor vou guardar Pega o BR, se vou planterar, algum ar que eu vou usar Estou indo muito, uê, 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 BR Se é meu vírus, é minha doença, eu vou rolar Todos os senadores, os gregos, se renovam minha presença Eu sou o BR, se você não vai me ajudar, eu vou rolar Eu sou o BR, mesmo se você me ajudar, eu vou rolar BR, no seu mapa vou guardar, o melhor vou guardar O melhor vou guardar, o melhor vou guardar, o melhor vou guardar O melhor vou guardar, o melhor vou guardar, o melhor vou guardar